E aí gente boa em paz, eu espero que sim, eu sou o Mr. K e sejam todos muito bem-vindos ao canal Club E no vídeo de hoje, boas novidades da franquia Alien 10 com a primeira série live action Mas antes, por não deixar de curtir e compartilhar, se não é um inscrito, se inscreve, é de graça, não vai de custada E nos ajuda bastante, assim como você também, conhecer, conferir e se inscrever nos canais de nossos parceiros Que estão aí na descrição do vídeo, eu sou o faz tudo do canal, então eu realmente dependo do engajamento de vocês E o Youtube não ajuda tanto, pequenos criadores de conteúdo como eu e os meus parceiros aí na descrição Então não custa nada se você quiser ajudar, também se quiser, não deixa de deixar um valeu E se quiser e puder um Pix, qualquer valor vai ser muito bem recebido e a chave Pix está aparecendo aí Pra vocês, canalcluboficial arroba gmail.com Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente Se vocês acompanham o meu canal de um que eu tenho falado bastante, essa série Alien Que pra ser sincero, eu nunca pensei que existiria uma série da franquia Alien Até porque eu acho que o custo de fazer tudo aquilo é caro e esses custos são remediados num filme de cinema Onde a bilheteria tende a ser grande e num seriado onde os recursos são menores e a captação de lucro também Eu achei que talvez nunca teríamos, mas é um lado bom da modernidade e um lado bom dos streams É que possibilita certas coisas que a gente não veria antes em seriados E aí nós temos agora o Alien O seriado do Alien que o diretor, os produtores do seriado já falaram que é a primeira vez que veremos uma coisa foca no planeta Terra E aí eu tive que falar que o filme Aliens contra Predador, tanto um como dois, são focados no planeta Terra Mas é como digo, ali é uma franquia, embora esteja na mesma linha cronológica Mas ali é uma franquia, é um spin-off, né? Uma franquia spin-off, é Aliens vs Predador Mas uma coisa só do Alien no planeta Terra realmente não tinha ainda, não tinha sido explorada Então é uma ideia boa E o Noah Holloway, ele confirmou, ele é um dos criadores desse seriado Não é o criador dos personagens, tá? O personagem do Shinno Muff, tá? Mas é um dos personagens, o criador da série Ele disse que acabou as filmagens Já se encerrou todas as filmagens da primeira temporada do seriado de Alien E agora vai começar o trabalho de pós-produção Que é colocar sons, algumas dublagens que tem que ser feita, efeitos especiais, enfim E ele disse que como é uma série longa, quer dizer, deve ter série longa no sentido de... Os episódios, eu acho que são mais do que 40 minutos, talvez E é uma série que tem muito trabalho de pós-produção Ele disse que isso vai levar um tempo Então mesmo tendo acabado as filmagens, vai levar um tempo Até que esteja realmente pronto, né? Já que esse trabalho de pós-produção demora um pouco E as produções que tem computação gráfica As que tem computação gráfica e efeitos visuais Algumas foram bem criticadas recentemente Então ele tem que dar um pouco mais de tempo para ficar bem mais polido E além de anunciar o fim do encerramento das gravações Também foi anunciado pela primeira vez o nome da série Que ainda não tem um nome oficial aqui no Brasil Mas o nome original é Alien Earth Que seria Alien Terra, né? Já que é focado no planeta Terra Bom, e embora os produtores nem a Fox oficialmente divulgou uma sinopse O Deadline já fez, segundo fontes deles mesmo O que a série falaria E segundo os vazamentos que a gente teve acesso pela Deadline Nós, a série é protagonizada por Wendy Interpretada pela Sidney Chandler É uma mulher no corpo adulto, mas com a mente de criança Isso é uma coisa parecida com Shazam Com o Lion dos Thundercats E ela vai ter como tutor, digamos assim, o seu pai Um androide Que a gente sabe, um androide Chris E androides são uma coisa bem recorrente na franquia Alien Se você já acompanhar a série, você sabe que tem muitos androides nos jogos E nos filmes Então vai ser interessante Um androide ensinando a humanidade para uma mulher com mente de criança Pode vir várias questões aí filosóficas bacanas Sem esquecer da ação que a gente espera que tenha na série E como é que essa série vai adaptar essa história dos aliens aqui na Terra E o que é que foi que causou a chegada do Xenomorphos no nosso planeta Não foi divulgado ainda uma data de lançamento Mas o objetivo deles, eles já disseram a estrear em 2025 E o segundo objetivo é que eles querem iniciar rapidamente a produção de uma segunda temporada Assim que essa primeira começar, eles já tem a ideia de continuar E fazer logo aproveitar a união do elenco Filmando e começar logo a segunda temporada Que ainda não foi confirmada Mas às vezes já começa a ser filmada Antes de uma confirmação oficial Bom, então nós já estamos aí Eu pelo menos acredito que vai ser muito bom o novo filme do Alien Essa série a gente ainda não teve nada de matéria oficial Uma foto de bastidor, um cartaz, um pôster Mas pode ser um álbum também muito bem feito E é o que eu espero que seja E vida longa a franquia Que também tem recebido novos jogos Embora eu não sou fã de todos os estilos Ganhou jogos RPG de turno Não é muito roguelike Que não são muito do meu estilo Mas tem os seus amantes E é uma maneira da franquia continuar viva também Nos jogos é sempre estar chegando Um novo jogo E mesmo sendo de gêneros diferentes Sempre tem público para qualquer gênero de videogame Então é muito bacana também E espero ver novas interações da franquia Com os personagens dos quadrinhos A Aliens agora pertence à Marvel As publicações são da Marvel A gente pode ver novas coisas nos quadrinhos De Aliens com personagens da Marvel Algo que já aconteceu com o Predador Wolverine contra o Predador A gente podia ver algo também dos Aliens na Marvel Vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu!